Boa tarde né. Boa tarde gente. Boa tarde para todos vocês aí. Hoje nós estamos em um lugar bem gostoso aqui ó. Debaixo do pé de abodecaba. São tudo bem boas, foi? Debaixo do pé dos truqueiros de abodecaba. Veio mais do mundo. É verdade. Vamos tirar aqui uma caixa aqui. Se eu ver que der duas, eu deixo, aí eu tiro. Se não der, aí eu tiro só uma caixa. Lá no de Roberto tem não. Tem naquele pé ali. Ah sim. Qualquer coisa eu acho que seria tirar aquele pé logo ali. Porque aquela ali está mais madura. É. Espera. Então vamos para lá. Vamos ver lá em cima né. É. Entendeu? Para me machucar. É porque eu tirava logo a mais madura e alguma que ficasse aqui ficar mais vedosa né. Porque esse pé está mais vedoso esse pé aqui. Ah pois tem um metrassas não para ficar por baixo, por baixo a caixa. É. Tanto faz. É. Como é que você vai ficar? Não é certo. É. 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 Tá. É. 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 olha aqui as pessoas que a gente botou aqui, olha só vem até ligado aí as coisas olha a fruta vingera né? é daqui os dias já tem que ficar bem tá assim, não foi segunda-feira se eu tô deixando esperar aqui segunda-feira tá todo mundo no chão o que é essa bolsa aqui? é pra tirar as nossas talvez são boas, vamos lá só tem um meio de cício nos olhos fica só bacinha, minha gente tem que cuidar nos olhos um cício e já bota cá no meu olho e eu corre um dois de cima, mas não dei perto dou os óculos Maria cício e minha gente também uma hora da manhã vou pra viajar pra Palmeiras e o cício não vou ir se eu puder abrir o olho direito e eu ir sozinho? não é não caso disso, eu já tenho que ir em casa não ah sim se eu quero comer só não é não é aqui foi meio de três pezão bem grandão aqui é, aí o pai encostou era bem aqui aí aquele dele foi de um troco de um saiu aí foi? aí ela tá botando ó mesmo ó ó monta, aqui já é outro pé pessoal, esse aqui tem mais pouca esse mesmo aqui não vai vira não? é vou apertando pra trás tá bom? não confio muito não tá bem confio não tá bem confio não não fazia com o velho hahaha aí ó é meu subido que é ele sabe? ele já tá caçando a minha trufa dá uma quebra daqui ó é e foi e foi? foi mesmo naquela hora e vai lá tirar tem muita aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó então eu acho que tem uma vingada tá mais, mais, mais duríssima que as outras é ui he ó ovinho aqui ó olha pessoal e aí e aí aqui é o que vem dar na feira Eu acho que é bem fico real ali que eu estava vendo. Já vi escala? É? Já vi escala? Sim, já vi escala. Sim. Eu acho que sim. E aí? Pai choro? É? O que foi? O que foi? Vem o outro lá. Vai tirar lá? Ou o que é que é que é que é que é que é? Eu vou tirar aqui. Está vendo aí? Está vendo aqui? O que é que é que é que é que é que é bom. É pessoal. O pai estava lá. Eu estava percê-lo o pai dele aqui. Mia? Oi. Oi? Só uma. Cadê? A minha gente ficou mais gostado. A gente fica aqui dentro. É? É para isso. É para a gente. Depois eu alcanço isso ai eu acho, eu alcanço aquela ai em cima Ai foi? Acho que é para tirar os aqueles de brilhão Isso aqui ó, se não tirar você vai botar aqui, que eu puder ir para amanhã, não tem uma mais Elas caem tudo é? Cai todinha A gente está aqui só gravando, só para mostrar para vocês É só para mostrar para vocês É Olha pessoal o tanto que já tem O tanto que já tem ai vai Vai demorar encher essa ai para ver Essa aqui? Outro barulhinho acho Ó Cheio demais O pé está cheio ainda É Porque você bota no tronco não É E a rada não é cheia para o palho não para Já está cheio Ah mas isso aqui Deixa eu botar a mesa para cá Esse é do outro bar né Tem albuça não aqui ó Não Não Essa gente tem outro bar E aquela lá em cima Não tem contrário não né Vitor? Lá em cima é Não tem não Ela sabe mesmo dar uma banguela com eu Não é isso? Aí fica fácil Mas como é que é mais isso? Caixa um pouquinho para cá Coitada né lá É É Muito obrigado Até de agradecer É Agarra quebrado com o vitor Esse par Esse par É difícil de quebrar É vai E é É Aqui é fraquinha Já subiste ela em cima com a trilha nova? Não É forte O vitor está começando a estragar já É Está tipo da azeitona também já Ah O senhor vai vender a azeitona também? Não Lá na rua Lá na rua quando eu e o pai vim eu tinha um pé lá No meio da estrada Olha o vitor É Aí já deve ter retirado Agora Pronto gente Olha ali Vitor está ali em cima Olha Olha o meu Também Natalali está Ele puxando baixinho Ela está bem baixinha Ela está engastrada aí Nesses garras É boa a vó sim Que eu tenho futebol de tanto instante É É uma fruta gente Deliciosa De ano e ano só Mas é muito boa Eu trouxe nessa mesa Para Tirar Ai que eu estou no balda aí Não caiu na fruta Eu Pô Tem aqui Tem Tem Pronto Pronto É É Até sacudar eles Pronto gente Chegamos aqui em cima Viemos tirar a cerola Vamos ficar lá em baixo Tirando mais jabuti Agora eu vou tirar Cerola Para fazer suco Que é um Suco muito delicioso Minha gente É Gente Eu esqueci outra bolsa Bota aí Bota aí junto com a jabuti Olha as plantações de Roberto Como estão lindas Feijão de corda Milho Olha como está linda A rocinha dele Tomatinho Natália olha Eita não Eu vou levar também couve hoje hein Vou Eu gosto dessa saladinha de tomatinho Eu gosto dessa saladinha de tomatinho Casinha de Roberto Agora eu vou tirar essa cerola aqui mas Natália Olha pessoal Aqui terminando de encher a caixa de jabuti cabra Oi Já ficou muito o pé ainda viu Deixa eu mostrar a vocês É Olha aqui ó Olha aqui ó Tira com a venda que não vendei Olha aí Só para os visitantes quando chegar Tem um monte ainda foi Tem um monte? É Ficou um monte pessoal Olha só essa saladinha Uhum Tá lotada aí ainda olha Cheia Deixa aí pro Pessoal quando chegar Vai catar também né É verdade Se for para deixar todinha Acerta todinha a rabuti Ah é É verdade Mas é a hora do pai Pai diz não pode tirar a rabuti cabra É Pronto pessoal Agora estou aqui Para continuar com o vídeo Agora chegou aqui Hora do jantar a noite Foi velho Foi a hora do jantar Depois da Toda correria Agora de tarde Foi entrei na casa Aí Arranquei o esponô Macaxeira Roberto Isso aqui é macaxeira e manteiga É igualzinho né Macaxeira Tô vendo É linda Parece bem maravilhinha É Essa aqui é uma batatazinha Que nós arranquemos hoje também Batata Cuscuz 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 Aqui tem uma carne de boi Para os ovos de meio dia É Nossa jantar agora de noite Aí eu vou comer Tem que ser carne Tem que ser de tudo né mãe Vou testar ela na macaxeira Verdade Eu estava mais vontade de testar ela com macaxeira Bem amarelinha Bem amarelinha mesmo Parece com macaxeira Parece com macaxeira mesmo né Verdade Bem amarela Agora também com o zinho que derreteu Isso é boa? Vai testar na ela Vai testar na ela Não é não Como que to usa ela? Tá bom? Mesmo gosto? É Ela torna mais gostosa As nossas plantas perafinas E é? Rosinha? É Toda que vem de fora né Ah É É porque Tem que ter costume aqui Sempre é melhor mesmo né Mas do costume É Verdade Então é isso aí pessoal Agora vamos encerrar esse vídeo né Que a gente foi tirar jabuticabra Pronto Hoje foi o vídeo pra assim Hoje foi Uhum Pra você medir aqui Uma hora de mim e meia da tarde por aí A gente tirou o jabuticabra Roberto Oi O jabuticabra é de Roberto Nem minha não ali É Ele disse que ia aguar a belezinha Diga pra ele Diga pra ele Diga pra você Uhum Aí saiu o vídeo aqui Com uns cafezinhos da noite É Tem muita coisa A macaxeira Manteiga Que diz que era bom Mas é boa Só a cor dela É bonita demais né Então eu faço um vídeo aí Se Deus quiser Tchau gente Vamos se inscrever no canal Você dando aquela força E tchau E um abraço aí com vocês todos Tchau gente Um abraço e uma boa noite Tchau Tchau Tchau